Compromisso e responsabilidade. Essas tem sido as marcas da empresa Farmaterra há uma década de sucesso em Campinas. Cuidar da saúde e manter a qualidade de vida são os pilares fundamentais para viver mais e melhor. Pensando nisso, a Farmaterra oferece apenas produtos de eficiência comprovada. A gente tem essa preocupação de estar sempre rastreando tudo desde a hora que vem do fornecedor. A gente chega aqui e tem que avaliar tudo o que está escrito, as procedências da matéria-prima, o ponto de fusão, a solubilidade. Em uma farmácia de remédios manipulados, a dosagem é personalizada de acordo com a necessidade do cliente. E outra vantagem é que em uma cápsula como essa podem ter vários ativos. A vantagem, em primeiro lugar, é que você evita de ter que estar tomando vários medicamentos, tipo cinco comprimidos, de uma vez só. E a gente consegue agregar tudo isso dentro de uma única cápsula. Na drogaria, você vai comprar uma caixa com 50, 60 comprimidos, se você precisa de 30. Então você consegue, além de personalizar, tomar doses exatamente que você precisa, você consegue fazer o tratamento certinho sem ter desperdício nenhum. A Farmaterra também manipula florais de bar, loções, xaropes e géis. O mais recente é o transdérmico. Exatamente. É a parte da reposição hormonal, que hoje tem dessa forma farmacêutica em transdérmicos, que você aplica a quantidade certa na pele, ele já é absorvido na corrente sanguínea e sem efeitos colaterais. Qualidade, segurança, produtos diferenciados e exclusivos, além de preocupação com o meio ambiente. Ideais que fazem parte da Farmaterra há 12 anos. É a Ambicamp, é uma empresa especialista em incineração de resíduos. Então todo mês eles vêm aqui, recolhem tudo que é resíduo, paramentação, luva, máscara com resíduos. A gente coloca na barrica, eles vêm, recolhem e incinera. Embalagens recicláveis, plásticos recicláveis. Então essa é a nossa maior preocupação. Legenda Adriana Zanotto